O Matheus nasceu com microcefalia e sem o esôfago A mamãe diz que os problemas não foram detectados no pré-natal Ele nasceu prematuro de 35 semanas Ao nascer a gente viu que ele tinha as malformações, as anomalias E não tinha o esôfago, tinha a retrognastia Inclusive já fez a cirurgia do queixo para melhorar a alimentação dele Mas ainda não fez a do esôfago A Jane largou o emprego de manicure só para cuidar do Matheus Que é o terceiro filho dela O Matheus tem agora um ano e quatro meses Ele tem traqueostomia e se alimenta por sonda Está aqui o alimento do Matheus Uma lata dessa dura três dias Cada lata custa no mínimo 110 reais Então no mês são 1.100 reais só com alimentação Dona Jane, vocês não têm condições de comprar isso? Não, geralmente as pessoas doam, nos ajudam O que a gente consegue fazer, a gente faz Mas é muito A gente conseguiu via judicial para o município fornecer Mas não tem o alimento disponível Nem esse, nem um similar No município não tem disponível? Não tem disponível Como a senhora tem se virado? Pedindo ajuda Um ajuda um pouco, um ajuda o outro O que eu posso vender, eu vendo E é assim que a gente está se virando Porque só o salário do meu esposo não dá para cobrir todas as despesas Que é aluguel, água, luz Ele tira 1.500 Só o alimento do Matheus é 1.100 por mês A Jane está pedindo ajuda por meio da vaquinha social O endereço é Matheus, com H, tratamento e alimentação Outra forma de ajudar é por meio do Pix O celular dela é 993316614 Pode doar o alimento, se tiver interesse em doar o mesmo alimento E olhar nossa vaquinha virtual, que está online